Mimenta Capuarte, arte na capoeira. Vamos embora, vamos embora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Ela que bateu pé firme, Paraná, isso não aconteceu, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Você diz que é esperto, Paraná, lagartixa é muito macho, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Ela sobe nas paredes, Paraná, coisa que você não faz, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná. Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, na capoeira. O berimbau tocou, na capoeira, o berimbau tocou, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná, ué. Paranauê, 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 Paranauê Chamando o DJ na roda, é a capoeira Olha o rabo de arraia, é meia lua, é rasteira Paranauê, 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 Paranauê Olha quebra-se-reba, quebra-se-reba Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Hip-hop, hip-boy, capoeira na veia Paranauê, Paranauê, Paranauê Vem pra roda